Olha só que ideia sensacional, um varal que não ocupa espaço e articulado ainda por cima. Quer aprender a fazer um varal desse para a sua casa ou para o seu cliente também? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então pessoal, antes de mostrar para vocês aqui a instalação do nosso varal, que ficou muito bom, quero passar para vocês aqui os materiais. Foram duas cantoneiras de 40 cm, oito parafusos desse aqui com porca, tá? Eu lembro a numeração, quatro cantoneiras, a nossa corda, oito parafusos e oito bucha número oito, tá? Separamos aqui também a nossa parafusadeira e furadeira, que fica mais fácil a instalação do nosso varal. Aqui atrás da nossa cantoneira, já vem com dois furos, né? Eu apenas fiz mais alguns furos aqui para poder fazer esse encaixe aqui, ó, que é da nossa dobradiça, porque apenas um furo não daria ali o resultado. Então, por isso que eu fiz aqui mais alguns furos. Essa parte aqui vai depender de cada dobradiça que você for comprar aí, se você quiser fazer um varal desse. Eu aconselho bastante fazer um varal desse aqui, porque você consegue agilizar mais fácil, porque já vem pronta aqui a nossa cantoneira. É só comprar essas peças mesmo, fazer esses furos e depois fazer a instalação na parede. Não tem dificuldade. Aqui eu apertei, né, com a minha parafusadeira, mas você pode acertar também com a chavezinha, até porque atrás o parafuso está na porca, tá? Então agiliza bastante. Aí feito de um lado, agora é só replicar a mesma coisa do outro lado. Eu tenho que lembrar a posição certa da dobradiça, para não correr o risco aí da gente perder aí a posição correta lá. Então na hora que você for fazer aí, se você quiser replicar na sua casa, é só replicar de acordo com o que eu estou mostrando aqui, para não ter erro. Na hora de fazer a marcação do espaço, eu prefiro deixar aqui com uma distância de 3 metros. Mas claro, você pode utilizar uma distância de 4 metros, de 5 metros, acredito que ainda suporta ainda. O único problema que você vai ter é por conta da corda. Nós utilizamos, estamos utilizando aqui uma corda baratinha, então acaba embarrigando bastante. Mas se utilizar uma corda aí, acredito que de aço, ela não vai embarrigar. Aqui, ó, é só separar a medida do tamanho que você quer. Isso aí fica o critério do seu cliente ou você mesmo for fazer para você. E pegar as marcações aqui dos furos, né, da nossa dobradiça, tá? Na hora do furo, é bem importante você utilizar a broca de acordo com o parafuso e a bucha. Nós estamos utilizando aqui uma broca número 8, porque o nosso parafuso e a nossa bucha é número 8. Então isso é bem importante. Na hora que for fazer os furos, tomar cuidado, né, para não enlarguecer muito, para atrapalhar depois aí na hora que for apertar o parafuso. Então fazer o furo aqui com bastante calmo para ele poder ficar bom, beleza? Não estourar muito aí, dependendo do reboco. Eu tenho parede aí que às vezes o reboco está fraco. Então tem que tomar esse cuidado. É feito os furos, já vem colocando logo as buchas. E a bucha aqui é só você colocar, se caso precisar, pode vir com um martelinho para ela poder entrar melhor. No nosso caso aqui não foi necessário. E agora é a parte mais fácil, que é só colocar os parafusos. Só tem que tomar cuidado também na hora que for colocar o parafuso. Estou utilizando aqui a parafusadeira para agilizar o nosso trabalho. Mas você pode utilizar aí a própria chave de fenda ou a chave filha, dependendo do parafuso que você for utilizar. Tem que tomar cuidado aqui só para não apertar muito, não pode correr o risco aí de estourar lá dentro a bucha. Então apertar o que não está mesmo se for necessário, para quem está utilizando o parafusadeiro. Para quem vai fazer na mão, já tem esse cuidado, já não precisa se preocupar tanto, porque na mão não atinge tanto. Mas aí, o que você está achando dessa ideia desse varal? Está gostando? Então não esquece, caixa a sua inscrição aqui no canal SOS na Construção, porque toda semana eu estou aqui fazendo conteúdos para vocês. E compartilha esse vídeo comigo, tenho certeza que uma ideia dessa pode ajudar muito aí, ajudando as de casa. Pronto, após ter apertado aí, agora é só colocar aqui a nossa corda, tá? Lembrando que estou utilizando uma corda aqui de nylon, é uma cordazinha bem baratinha, não deu tempo para a gente comprar aqui nenhuma corda de aço, mas só que essa corda aqui deu para o gasto. Lembrando que, variando da corda, dependendo da corda, ela pode embarrigar, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ela realmente vai embarrigar um pouco, só que é por conta da corda, não por conta do nosso varal. Porque o varal ficou muito bom, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Ficou um varal bem certinho, tá? Ele não ficou aí para baixo, né? É claro que depois com o peso da corda, ele pode arriar um pouquinho, mas vai ser coisa mínima. Pode ter certeza que nós já fizemos vários testes aqui, e ele não desce, ele não cai, não quebra, não sai, não entorta. E o bacana é que ele é cantoneiro, então você não vai prensar sem para dentro. Ficou muito bacana aqui, ficou muito bom aqui o nosso varal. Uma ideia aí sensacional. Então é isso aí, pessoal. Se puderam ver no vídeo de hoje, uma ideia simples de um varal articulado. Qualquer pessoa consegue fazer. E aqui em cima, pode colocar também só um adaptadorzinho, aquele adaptador de porta, onde ele vai grudar aqui. Depois eu vou colocar ele aqui para a gente finalizar. Mas podem ver que ele não ocupa espaço, porque assim, ó, eu consigo deixar ele em pé aqui, tá? E ele também não arreia. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o teste, né? Ele não vai descer aqui. Somente essa corda também, que depois pode ser trocada, porque é um nylon, então ela acaba arreando por ela mesmo, olha. Tá vendo? Mas o nosso varal, ele não desce, ó. Ele tem a descida mínima, porque ele trava bem aqui, ó. Porque essa ideia aqui, utilizando, né, essa dobradiça, ficou show de bola. E outra coisa que eu acho bem bacana nesse varal aqui, é como ele é uma cantoneira, não vai acontecer dele prensar, né? De ele se jogar para dentro, porque a dobradiça aqui, ó, ela não permite isso. E aqui no fundo, por conta dessa dobradiça ali, ele não permite que ela desça totalmente, porque ele está parafusado, né, com bucha e parafuso número 8. E se puderam ver, ficou um varal muito bom, muito bacana. E a partir de agora, vocês vão ver o teste na prática, né? A cliente vai colocar aqui algumas roupas e vocês vão ver. Somente essa corda aqui, mesmo depois pode ser trocada aí para uma corda mais firme, tá? Porque só a corda, ela mesmo por ela mesmo, ela desce. Só que o varal, nós já fizemos o teste aqui, ficou show de bola. Mas acompanha aí para você ver na prática. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Mas aí, o que você achou dessa dica, desse varal? Deixe aqui embaixo o seu comentário para sabermos a sua opinião. Gostou? Deixe seu like. Não se esquece, se inscreve no canal, acompanha aí. Porque toda semana nós estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.